Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio tem novo lateral direito, o Rodrigo Ferreira está em Porto Alegre, vem do Mirassol do interior paulista, enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil esse ano. E nós temos informações para trazer sobre esse jogador e algumas delas não são muito boas. Bom gente, sejam bem-vindos ao canal, muito prazer para vocês que não me conhecem. Eu sou o Cristiano Oliveira, estou pedindo para que vocês se inscrevam. Se inscrevam nesse canal, comentem aqui embaixo, gostaram ou não gostaram da contratação do Rodrigo Ferreira. A caixa de comentários está aberta, a gente vai falar sobre esse jogador que tem 1,80m de altura, estava no Mirassol, 26 anos, vai fazer 27 agora, 29 de março. Estou gravando vídeo na sexta-feira, dia 25, daqui uns dias aí, completo aniversário. Parabéns antecipado ao glorioso Rodrigo Ferreira, agora jogador do Grêmio. Gente, ele passou boa parte da carreira dele no interior paulista. Ele surgiu no Batatais, ele jogou no Mojimirim, ele jogou no Botafogo de Ribeirão Preto e estava até esse momento no Mirassol. Ele teve pequenos momentos fora do interior paulista, jogou um pouquinho no Marcílio Dias, que é aqui de Santa Catarina, e jogou em 2020 no Brasil de Pelotas também. Gente, eu vou colocar aqui do lado, deixa eu até chegar para o ladinho para ter espaço, alguns números do Rodrigo Ferreira no Paulistão desse ano pelo Mirassol. Todas essas médias que vocês acompanharem aqui do lado, são médias com base no número de jogos dele no Paulistão. 11. Por que eu peguei o Paulistão e esses 11 jogos dele no Paulistão? Porque é a mostragem mais recente. Não tem por que eu pegar o que ele fez na Série B de 2020. Já faz duas temporadas isso, tá? Embora eu vá falar da Série B de 2020, tem algo importante. Agora aqui é o histórico recente, é como é que ele está agora, tá? O Rodrigo Ferreira jogou pelo Mirassol, inclusive contra o Grêmio, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil naquela vitória do time paulista por 3x2. Gente, ele é um cara, como eu falei, de 1,80m, usa força física, tem uma certa velocidade, não é um primor técnico. Isso é algo que muitas pessoas falam a respeito dele. Ele tem algumas dificuldades, ele não é um cara que vai ser o diferencial técnico, mas ele é esforçado, é empenhado, é dedicado e isso conta a seu favor. O que é que me chama a atenção? Lembra que eu falei no começo que algumas informações não são muito boas? Pois é, o que é que me chama a atenção? Que em 2020 ele jogou a Série B pelo Brasil de Pelotas, até aí, tudo bem. A grande questão é que ele começou como titular do Brasil e perdeu posição ao longo do campeonato. Até aí, tudo bem, nenhum grande problema, acontece. O X da questão vem agora. Ele perdeu posição em 2020 no Brasil de Pelotas para o Felipe. Lembra do Felipe? Felipe Albuquerque, lateral direito, da base do Grêmio, que o Grêmio testou esse ano no campeonato gaúcho, já havia testado alguns jogos no ano passado e ele, segundo a avaliação da comissão técnica do Grêmio, não serviu. Então eu faço esse alerta porque o Grêmio está contratando um jogador que perdeu posição para o Felipe lá em 2020 no Brasil e o próprio Felipe foi avaliado pela comissão técnica atual do Grêmio e a comissão técnica disse, Se bom, não serve. Então essa luz de alerta, pelo menos na minha cabeça, ela fica piscando. O Grêmio contratou um jogador que perdeu posição para um cara que já está no Grêmio e que o próprio Grêmio concluiu que não rola. Esse alerta fica piscando na minha cabeça. O fato é que o Rodrigo Ferreira chegou, vai disputar a posição com o Edilson e também com o Rodrigues, que vem jogando bem, improvisado naquele setor. 26 anos, faz 27 agora no final de março. Rodrigo Ferreira, novo jogador do Grêmio, vai ser lateral direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Like no vídeo, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo o que vocês acharam da contratação. Valeu!